Olá, eu sou o doutor Dan Weitzberg e hoje vou falar sobre arginina, um aminoácido potencial no tratamento de covid-19. Então, arginina é um aminoácido condicionalmente essencial, com muitas funções em nosso organismo, que incluem síntese proteica, desenvolvimento celular, liberação de hormônios, melhora de funções neurológicas e imunológicas, além de redução do risco de doenças cardíacas e do tempo de cicatrização de feridas. Ela pode ser produzida de maneira endógena pelo ciclo da ureia e pelo catabolismo proteico, ou pode ser obtida através da dieta. Em alguns momentos, recomenda-se a suplementação de arginina. Uma pesquisa recente procurou compreender o papel da administração oral de arginina no tratamento de pacientes graves com covid-19, porque tem ação nas células endoteliais e imunidade. Será que os resultados foram animadores? Continue assistindo para descobrir. O estudo foi realizado na Itália, com um total de 90 pacientes adultos internados com covid-19 grave. Ele foi randomizado. Então, 48 pacientes receberam uma formulação vioral contendo 1,66 gramas de L-arginina, que foi oferecida duas vezes por dia, durante todo o período da internação. Enquanto isso, os outros 53 pacientes restantes receberam um placebo. E por que esses autores escolheram justamente a arginina e não um outro aminoácido ou até mesmo outro nutriente? Bom, um dos alvos de covid, do vírus covid, são as células endoteliais. E a arginina é conhecida por melhorar a disfunção endotelial. Além disso, estudos anteriores já demonstraram um benefício da arginina na imunidade, por meio de sua participação na produção de células imunológicas de defesa. No câncer, por exemplo, o aumento de células que esgotam a arginina pode levar à imunossupressão. Deste modo, já foi relatado que a suplementação de arginina pode aumentar a sobrevida de pacientes oncológicos desnutridos. Bem, mas o que exatamente os autores estavam buscando investigar? Basicamente, eles queriam saber se a suplementação de arginina teria algum efeito significativo em algumas variáveis. Um, redução do suporte respiratório, ou seja, mais intenso que seria a ventilação não invasiva, até o menos intenso que seria simplesmente a respiração pelo ar ambiente sem nenhum suporte necessário. Dois, tempo de internação hospitalar. Três, normalização da linfopenia. Quatro, tempo necessário para obter um teste negativo do vírus SARS-CoV-2. Após a intervenção, dois desses fatores analisados tiveram resultados bastante promissores. O primeiro deles foi que, após dez dias, 71% dos pacientes em uso de arginina reduziram o suporte respiratório. Entre os pacientes que receberam placebo, houve também redução, mas menor de 44%. Então, as chances de redução de suporte respiratório foram 6,6 vezes maiores para aqueles que suplementaram a arginina. Um outro fator com resultados bastante animador foi o tempo de permanência hospitalar, ou seja, o tempo médio até o paciente receber alta. Enquanto o grupo placebo levou, em média, 46 dias para sair do hospital, ou seja, um mês e meio, nos pacientes suplementados, esse tempo se reduziu para 25 dias, menos de um mês. Mas, e aqueles outros dois fatores investigados? A normalização da linfopenia e o tempo para receber um teste COVID negativo. Nestas variáveis, não houveram melhoras significativas. Os autores afirmaram que a arginina pode exercer o seu efeito favorável na melhora da função endotelial, sem necessariamente interferir na replicação do vírus. Bom, resumindo os achados deste estudo, temos que a suplementação oral de L-arginina no tratamento de pacientes com COVID-19 grave pode reduzir o tempo de internação hospitalar e o suporte respiratório, mesmo em doses pequenas. Então, em ambientes com poucos recursos físicos e financeiros, por exemplo, esses resultados podem ter implicações clínicas muito importantes. Eu acredito que você tenha gostado deste estudo. E, portanto, eu te convido a continuar acompanhando as notícias do mundo da nutrição através de todos os canais do NutriTotal Pro. Até mais ver!